O pai deste homem sempre foi uma figura distante, mas ele jamais imaginou que a última despedida do homem que o criou seria negada por sua madrasta cruel. Em meio à dor e à revolta, ele descobre que a própria madrasta o excluiu do funeral de seu pai, sem remorso ou explicações. Sua madrasta achou que dominava tudo, que o desprezo por eles e o descaso com o legado do marido não trariam consequências. Mas ela não contava que o testamento guardasse palavras tão devastadoras quanto sua própria indiferença. Minha madrasta me odiava e me impediu de ir ao funeral do meu pai. Agora ela se arrepende, depois que o testamento do meu pai foi revelado. As coisas têm sido horríveis para mim desde a morte repentina da minha mãe. Apesar de já terem se passado 15 anos, as cicatrizes dos eventos que aconteceram depois disso ainda me assombram e traumatizam. Sou um homem de 32 anos, e isso é sobre minha madrasta satânica, que sempre odiou minhas entranhas desde que se casou com o meu pai. Me dá nojo chamá-la de madrasta. Vamos chamá-la de Judy. Antes de sua entrada em nossas vidas, eu tive uma infância feliz com pais amorosos e uma irmã adorável. Meus pais se amavam. Minha irmã e eu adorávamos o relacionamento deles. Então, um dia fatídico, minha mãe desmaiou e foi levada às pressas para o hospital, e ela não sobreviveu. Eu tinha 17 anos na época, e minha irmã apenas 13 quando perdemos nossa mãe. Meu pai ficou arrasado. Fizemos o nosso melhor para apoiá-lo. Eu cuidei da casa e da minha irmã. Não sei se foi por causa do luto ou da solidão, mas meu pai se casou novamente apenas um ano após a morte da minha mãe. Foi inesperado. Até meus avós ficaram chocados com a notícia. Todo mundo achava que ele era muito ligado à minha mãe. Ninguém imaginava que ele seguiria em frente tão rápido. Não sei se ele realmente havia superado ou se casou para tentar seguir em frente, mas nunca discutimos essa parte. Na verdade, meu pai nunca nos disse que estava pensando em se casar, ou que estava saindo com alguém até poucos dias antes do casamento. Normalmente, nesses casos, as pessoas envolvem os filhos e os fazem se sentir confortáveis com a nova madrasta ou padrasto antes de planejar o casamento, mas meu pai não fez isso. Eu não sei porquê. Na verdade, eu fiquei muito perturbado com o segundo casamento dele. Eu não conseguia ver qualquer mulher substituindo minha mãe. Queria me mudar de casa, mas não podia deixar minha irmã sozinha ali. Judy era uma mulher má. Não que ela fizesse algo diretamente contra nós, mas nos ignorava e odiava nossa presença na casa. Ela costumava ser super gentil conosco na frente do meu pai, mas na ausência dele, ela simplesmente não se importava. Eu nunca falava com ela, mas às vezes minha irmã perguntava algo, e Judy fingia que não existíamos. Ela resmungava coisas maldosas. Não tinha nenhum trabalho, exceto parasitar do dinheiro do meu pai. Ela fazia compras e passava o tempo com suas amigas. Sua família e amigos estavam sempre na nossa casa. Não podíamos fazer nada livremente. Não tínhamos privacidade, exceto no nosso quarto. Os familiares dela estavam sempre na casa. Isso nos incomodava muito, mas não podíamos dizer nada. Não éramos crianças malvadas. Nossos pais nos ensinaram boas maneiras. Nunca ultrapassamos os limites, apesar de não gostarmos dela. Assim que minha irmã terminou o ensino médio, nós dois saímos de casa. Fomos morar nos alojamentos da faculdade ou hostel. Pouco depois que saímos, Judy teve uma filha. Nunca voltamos para casa porque já não parecia nossa. Com Judy e sua filha morando lá, a casa agora pertencia à nova família do meu pai. Ele nos visitava e nos levava para sair, mas eventualmente nos distanciamos. Não que odiássemos, mas simplesmente não nos sentíamos confortáveis com ele depois que ele esfregou sua nova vida na nossa cara. Mas meu pai não desistiu. Ele ainda ligava regularmente para saber como estávamos e nos visitava. Depois da faculdade, minha irmã foi morar comigo no meu apartamento. Na época, eu já ganhava bem no meu trabalho. Alguns anos depois, minha irmã também conseguiu um emprego e um apartamento próprio. Meu pai se orgulhava de nos ver progredindo nas nossas carreiras. Agora, aos 65 anos, sua saúde não está muito boa. Neste fim de ano, ele está nos convidando para passar o dia de ação de graças e o Natal com ele. Minha irmã e eu queremos passar essas festas com nosso pai, mas não queremos ver Judy e sua filha. A última vez que visitamos nossa casa foi há uns 5 anos. Foi no aniversário de 60 anos do meu pai. Judy ficou incomodada com a nossa presença e deixou isso bem claro. Ela não falou conosco, nem nos cumprimentou, nem nos ofereceu nada. Sentimos como se fôssemos estranhos e indesejados na casa dela. Os convidados eram quase todos da família dela, exceto alguns amigos e colegas do meu pai. Agora, estamos numa situação complicada. Minha irmã e eu estamos em um dilema. Deveríamos passar as festas com eles, ou pular isso? Se não formos, vai magoar nosso pai. Ele insistiu para que nos juntássemos a ele, mas, se formos, isso pode arruinar nosso humor. Minha irmã sugeriu que chamássemos nosso pai para o nosso lugar e fossemos de férias com ele, mas acho que ele quer passar as festas com Judy e sua filha também. Elas são a família dele agora, assim como nós. Seria injusto pedir que ele escolhesse entre nós e elas. Eu odeio a ideia de ver Judy, mas acho que vamos ter que fazer isso pelo nosso pai. Vou atualizar o post depois das festas. Atualização 1 A temporada de festas acabou. Desta vez, foi realmente especial com meu pai. Depois de tantos anos, isso me lembrou da época em que a mamãe estava conosco. Costumava ser divertido. Acho que meu pai aprendeu a lição desde o último incidente, no aniversário de 60 anos dele. Dessa vez, ele pediu para Judy manter a família dela longe do jantar de ação de graças e da véspera de Natal. Meu pai convidou amigos e parentes. Para uma mudança, meus tios e tias distantes também vieram para o jantar. Nós os encontramos depois de muitos anos. Judy e sua filha não pareciam felizes. Judy sempre envolvia sua família e amigos em todas as ocasiões na nossa casa, e meu pai tolerou isso por anos. Mas desta vez, quando meu pai insistiu em ter apenas a família dele, Judy resistiu. Porém, meu pai se impôs dessa vez, e Judy teve que cancelar seus convidados. Acho que ele finalmente está vendo as verdadeiras cores de Judy. Se Judy era má, a filha dela é 10 vezes pior. Ela é nada menos que um monstro. Ela tem apenas 12 anos, mas faz birras como um adulto. Ela é incrivelmente narcisista e quer que o mundo gire em torno dela. Ela quer tudo na palma da mão, e se não consegue, ela grita, xinga e faz um escândalo. Ficou claro que meu pai odiava essa atitude, porque eu e minha irmã sempre fomos muito obedientes e civilizados. Acho que é por isso que meu pai percebeu como minha mãe nos educou bem, em contraste com a maneira terrível como Judy criou a filha dela. Ela não estava feliz que estávamos lá. Ela gritava que estávamos invadindo o espaço privado dela, mesmo por apenas sentar na sala com meu pai. Percebi que meu pai ficou furioso com ela por isso, e até tentou repreendê-la em particular, mas ela já passou dos limites para ser controlada. Quando estávamos indo embora, meu pai disse que nos visitaria nos próximos meses. Minha irmã insistiu que fizéssemos uma viagem em família, nós três. Para nós, família é apenas nós e nosso pai, sem Judy e sua filha. Judy nunca nos considera como família. Na verdade, acho que ela nem considera meu pai parte da família delas. Para elas, ele é apenas uma máquina de fazer dinheiro. Então, estamos planejando uma curta viagem no próximo mês. Espero que isso reacenda o laço entre nós e nosso pai. Atualização 2 A viagem foi fantástica. Nos divertimos muito. Nunca vimos meu pai tão feliz. Sentimos que ele também está preso nesse relacionamento, mas quando percebeu isso, já era tarde demais para ele tomar qualquer atitude. Ele apenas suportava o duro monstruoso de mãe e filha. Para nossa surpresa, meu pai ficou comigo após a viagem. Parecia que ele não queria voltar para Judy. Apresentei minha namorada de longa data ao meu pai, e eles se deram muito bem. Ela mora no apartamento ao lado. Meu pai estava preocupado que sua permanência invadisse minha privacidade, mas eu assegurei de que ele poderia ficar conosco o tempo que quisesse. Minha namorada também o incentivou a ficar. Ela não tem pai, então conhecer o meu foi uma boa experiência para ela. Ela adora passar tempo com ele, ir caminhar, fazer compras. Meu pai também a tratou como uma filha. Minha irmã mora perto, então ela também costumava visitar a casa durante a estadia do meu pai. Jantávamos juntos quase todos os dias. Nos finais de semana, íamos pescar ou acampar no bosque. Foi muito bom. Nunca tínhamos sido tão felizes e completos antes. Ele voltou para casa há alguns dias, e sentimos muita falta dele. Ele disse que nos visitaria mais vezes agora que está aposentado. Dói ver que ele está sozinho em sua própria casa. Ele está envelhecendo e não está bem de saúde. É nesse momento que ele mais precisa do amor e apoio da família. Duvido muito que ele esteja recebendo isso de Judy e sua filha. Minha irmã e eu estamos fazendo o nosso melhor para mantê-lo feliz. Ele disse que nos visitaria novamente. Vamos ver. Atualização 3 Há mais notícias. Meu pai faleceu há uma semana. Não tive tempo de atualizar antes por causa de toda a confusão desnecessária que aconteceu em nossas vidas. Depois da última atualização, quando ele ficou na minha casa, ele nos visitou mais 4 ou 5 vezes nos últimos 6 meses. Ele estava muito solitário em sua casa. Aproveitava cada oportunidade para passar mais tempo conosco. A cada visita, ele parecia mais fraco. Ele não estava bem de saúde, mas estar conosco fazia se sentir melhor. Não poderíamos estar mais felizes de tê-lo conosco. Na última vez que nos visitou, ele desabou durante um dos jantares. Ele disse que, a cada vez que nos visitava, tinha medo de que fosse a última vez. Nós o animamos e pedimos que ficasse conosco por mais tempo. Ele ficou, mas não por muito tempo. Eu queria que ele ficasse comigo pelo resto de sua vida, mas o problema era que ele não tinha amigos perto de onde eu moro. Não conhecia ninguém. Moramos no centro da cidade, onde as pessoas mal falam com estranhos. Quando estávamos no trabalho, ele ficava entediado. Viver em sua própria casa poderia ser sufocante para ele, mas pelo menos ele tinha amigos e vizinhos com quem se distraía. Nosso mundo desabou na semana passada, quando recebi uma ligação do meu tio sobre a morte repentina do meu pai. Minha irmã, minha namorada e eu, saímos imediatamente de casa. Judy não informou ninguém sobre isso. Foram os vizinhos do papai que avisaram meu tio ao perceberem que todos nós estávamos ausentes do funeral. Meu tio então informou os outros parentes por nós. Eu liguei para Judy para perguntar sobre o funeral. Ela não falou comigo direito. A filha dela pegou o telefone e disse que Judy estava muito abalada com a perda, e não estava em condições de falar, mas nenhuma delas parecia deprimida. Nós moramos a centenas de quilômetros de distância e levou um tempo até chegarmos lá. Meu tio morava mais perto da casa, então conseguiu chegar antes de nós. Ao chegar, ele soube pelos vizinhos que o corpo já havia sido levado para o sepultamento, seguido do funeral. Os vizinhos também nos informaram que meu pai não estava bem nos últimos dias. Ele não saiu de casa para suas caminhadas. No dia anterior, ele foi levado às pressas para o hospital quando seu pulso caiu, mas Judy não informou nenhum de nós. Ele não tinha nenhuma preocupação de saúde maior. Era apenas que ele estava ficando frágil e sua imunidade estava baixa. Ele passou o último dia na cama do hospital. No dia seguinte foi o funeral do meu pai. Judy teve um dia para nos informar, mas não o fez. Quando os vizinhos não encontraram nenhum membro da família do papai, um deles ligou para meu tio. Quando soubemos e corremos para casa, ele já havia sido levado para o sepultamento. Liguei para Judy várias vezes, pedindo que ela atrasasse um pouco, mas ela não ouviu. Ela desligou o telefone todas as vezes. Quando finalmente chegamos ao cemitério, o funeral já havia terminado e elas estavam saindo. Minha irmã e eu bloqueamos o caminho de Judy e perguntamos por que ela não nos incluiu no funeral. Ela começou a gritar conosco. Ela agiu como se fosse a vítima, dizendo que havia acabado de perder o marido, e que estávamos a incomodando. Ela disse que nós abandonamos nosso pai quando ele estava vivo, e agora estávamos parasitando do corpo dele por causa da herança. A filha dela não era melhor. Ela nos xingou e ameaçou nos manter longe delas. Os membros da família de Judy também intervieram e gritaram conosco, dizendo que éramos maus e nunca nos preocupamos com nosso pai quando ele estava vivo. Meu tio nos defendeu, mas eles estavam em dezenas. Foi um dia muito doloroso e emocional para nós, perdermos nosso pai, e simplesmente não tínhamos energia para brigar com eles. Entramos e prestamos nossa homenagem ao túmulo, sabendo que não poderíamos vê-lo pela última vez. Estou feliz por termos passado tempo suficiente com ele nos últimos anos. Ficamos perto do túmulo por uma hora e nos consolamos. Meu tio disse que ouviu que Judy estava organizando uma oração para o papai, mas sabíamos que não seríamos convidados. Aquela mulher, mas não nos deixou participar do funeral do nosso próprio pai. Não podemos esperar que ela nos convide para as orações. Partimos para nossa casa imediatamente depois disso. Não havia motivo para ficar lá. Já se passou uma semana desde que o perdemos, e ainda não conseguimos aceitar que ele não está mais conosco. Sentimos muito a falta dele. Atualização 4 Uau! A vida às vezes pode dar uma volta muito estranha. É inacreditável. Algumas horas após minha última atualização, recebi uma ligação do advogado do meu pai. Ele queria que estivéssemos presentes para a leitura do testamento. Ele disse que deveria acontecer naquele mesmo dia e que havia informado Judy para pedir a todos que estivessem presentes. Ela disse que sim, mas quando o advogado chegou, não nos encontrou. Ela disse que não éramos necessários e que o testamento poderia ser lido na nossa ausência. O advogado disse que meu pai havia mencionado claramente que o testamento deveria ser lido na presença de todos os membros da família, e nesse caso, não podíamos ser excluídos, sendo os filhos mais velhos dele. Ele nos deu uma semana para voar até seu escritório para a leitura do testamento. Minha irmã e eu fomos. Judy e sua filha não ficaram felizes em nos ver. Elas fizeram caretas. Ela trouxe membros da família dela. Não os conheço. Enquanto estávamos esperando o advogado começar, ouvimos Judy falando mal de nós, contando para sua família o quão estúpidos éramos por ter viajado de tão longe apenas para ver tudo ir para elas. Elas nos chamaram de gananciosos e disseram que nunca nos importamos com nosso pai e o abandonamos. Minha irmã perdeu a paciência e respondeu. Ela disse que era Judy quem era gananciosa e estava parasitando do dinheiro do nosso pai. Foi ela quem nos forçou a deixar nossa própria casa antes da hora. Minha irmã reclamou sobre como meu pai estava deprimido vivendo com Judy. Isso levou a uma briga entre elas, e eu tive que intervir. Nesse momento, o advogado já havia chegado à sala. Ele começou dizendo que aquele era o testamento final do papai e que ele o assinou plenamente consciente que, fosse o que fosse, teríamos que aceitar. Para ser honesto, nunca levei isso a sério porque meu pai nunca teve uma grande riqueza, além da casa onde Judy morava e algumas economias. Mesmo quando o papai nos visitava, nunca falava sobre ter algum patrimônio substancial, e nós nunca perguntamos isso a ele. Minha irmã e eu ganhávamos decentemente. Ela trabalhava no setor bancário, e eu em consultoria, então dinheiro nunca foi um problema para nós. As coisas mudaram radicalmente quando o advogado começou a ler o testamento. Foi uma surpresa descobrir que meu pai tinha um fundo fiduciário de cerca de 1 milhão dólares. Os olhos de Judy brilharam por um breve momento até que a cláusula do fundo fiduciário foi lida. Meu pai havia deixado isso para mim e minha irmã. Sim, ele deixou todo o seu dinheiro suado para nós. A casa foi deixada para Judy. Nada separado foi deixado para a filha dela. Mas, assim que ela completasse 18 anos, a casa seria passada para ela. Isso significava que Judy era cuidadora temporária da casa até que sua filha a completasse 18 anos. O dinheiro da conta conjunta foi para Judy. Ela estava esperando que o advogado lesse o restante do testamento, mas sua expressão mudou para vermelho quando ele disse que era só isso. Ela perguntou sobre o dinheiro do seguro. Ele tirou os papéis e disse que o dinheiro do seguro pertencia todo ao fundo, o que significava que iria para nós, eu e minha irmã. Ela começou a gritar com o advogado. Ela disse que eu o tinha subornado para mudar o testamento. Ele tentou fazer com que ela entendesse que, como advogado, não podia manipular os desejos de seu cliente, mas Judy e sua filha continuaram a nos acusar. Elas pararam apenas quando ele ameaçou processá-las por difamar sua reputação. O advogado nos parabenizou e disse que meu pai havia deixado uma carta especial para nós. Ela dizia, Meu nome e da minha irmã. Estou muito orgulhoso de ver vocês dois prosperando em suas carreiras. Sinto muito por arruinar a infância de vocês. Eu me casei novamente para trazer uma mãe para vocês, mas isso acabou se voltando contra vocês. Eu me amaldiçou todos os dias por essa decisão. Isso me matou por dentro quando vocês dois saíram de casa. Eu sabia que era por causa da minha negligência. Não consegui me perdoar por isso. Eu queria confrontar isso pessoalmente, mas nunca tive coragem de tocar nesse assunto, mas agradeço por me darem a oportunidade de fazer parte da vida de vocês. Os dias que passei com sua mãe e os dias que posso passar com vocês agora são os dias mais felizes da minha vida. Obrigado. Papai ama vocês para sempre. Foi muito emocionante. Nós dois nos abraçamos e choramos. O rosto de Judy ficou pálido de vergonha. Sua filha saiu da sala, dizendo que era drama demais para lidar. Quando saímos, elas ainda estavam lá fora. Judy estava em silêncio, soluçando. Não sei por quê, talvez por ter perdido tudo. Sua filha nos atacou, dizendo que havíamos manipulado nosso pai, tudo. Ela disse que não nos importamos com ele durante toda a sua vida. E nos últimos dias, nós o chamamos para nossa casa e o fizemos escrever aquele testamento. Minha irmã queria dar um soco na cara dela, mas eu a parei. O advogado pediu que ficássemos por alguns dias para que a papelada restante para a transferência do fundo fiduciário fosse concluída. Nos registramos em um hotel. Naquela noite eu recebi uma visita surpresa no meu quarto de hotel. Era a Judy. Ela estava chorando, e ao me ver, ela me abraçou. Disse que estava comovida pela carta do meu pai. Ela pediu desculpas pelo comportamento dela. Disse que nem sequer percebia que estava nos causando tanta dor a nós e ao nosso pai. Eu fiquei chocado com isso, não sabia como reagir, apenas fiquei lá ouvindo ela devagar. Eu disse a ela que teria esquecido o trauma da infância, mas o que ela fez no funeral era algo além do que uma simples desculpa poderia consertar. Ela não nos deixou ver o rosto do nosso pai pela última vez. Nunca poderemos perdoá-la por isso. Ela começou a chorar e disse, desculpe. Eu disse a ela, não importa agora, já que meu pai se foi, e seu pedido de desculpas não irá trazê-lo de volta. Perguntei a ela o que ela queria. Ela disse que meu pai não deixou nada para ela. Como ela deveria viver a vida dela? Eu percebi suas intenções. Perguntei se eu poderia fazer algo a respeito. Ela pediu que eu desse um pouco de dinheiro do fundo fiduciário para o futuro dela. Eu ri por dentro, mas mantive uma expressão séria e fingi que me importava com ela. Perguntei quanto dinheiro ela esperava. Ela disse que, sendo esposa do meu pai, deveria pelo menos receber metade do dinheiro, mas ela respeitava a decisão do meu pai, e se contentaria com 30%. Eu não consegui me controlar e rir na cara dela. Ela era uma mulher muito iludida, para fazer de nossas vidas um verdadeiro inferno, ainda teve coragem de me dizer que poderia, se contentar com 30%? Ela ficou brava com a minha risada descontrolada. Chamei minha irmã, que estava no quarto ao lado do hotel. Eu imitei as exigências de Judy sobre os 30% para minha irmã. Ela não entendeu a referência, mas ao ver o rosto vermelho e engraçado de Judy, começou a rir. Judy saiu do quarto furiosa, nos xingando. Eu contei para minha irmã como Judy estava implorando para mim pelo dinheiro do fundo fiduciário. Nós dois rimos da estupidez dela. Lemos a carta do papai pelo menos 100 vezes e choramos. Foi um momento muito especial com minha irmã. Nós iríamos preservar a carta como uma lembrança do nosso pai. Que a alma dele encontre paz no céu e encontre a nossa mãe lá. Nunca pensamos que nosso pai nos daria tudo o que tinha. É assim que os paisagem, eles nos amam incondicionalmente, mesmo que não nos digam. Eles sempre estão ao nosso lado. Obrigado por me ouvirem. Vocês foram os melhores. Isto nos leva ao fim desta história. Ela tratou mal os enteados, mas quer compensação financeira por isso? Ela não merece um centavo. A madrasta tinha planejado conseguir tudo desde o início. Ela não estava sendo maldosa ao não contar para a família sobre a morte e o funeral do pai. Ela estava sendo calculista, tentando resolver tudo e ficar com tudo antes que qualquer outra pessoa soubesse. O advogado e os desejos do pai estragaram os planos dela. Vamos para a próxima história. Minha mãe me expulsou de casa por não gostar do namorado sanguessuga dela. Alguém aqui já teve uma experiência em que uma pessoa suspeita aparece e fiz de alguém que você ama, e de repente essa pessoa se torna irreconhecível? Já ouvi falar disso antes, mas nunca achei que aconteceria comigo e minha mãe. Tenho 23 anos, e minha mãe tem 48. Sempre fomos muito próximas, especialmente depois que meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos. Foi um período difícil para nós duas, e nos apoiamos muito para passar por isso. Tenho uma irmã, Diana, de 21 anos. Nós três sempre tivemos uma boa relação familiar, embora minha irmã fosse mais reservada, minha mãe e eu éramos praticamente melhores amigas. Há cerca de um ano, minha mãe começou a namorar novamente, não tínhamos problemas com isso. Meu pai já tinha partido há algum tempo, e todos entendíamos que quem ela namorasse não o substituiria. Ela estava sozinha há muito tempo, e achamos que ela merecia um pouco de felicidade. Ela saiu em alguns encontros, mas nada sério, até três meses atrás. Foi quando conheceu o novo namorado, Jeff. Tentei gostar dele, mas não suportava o cara desde o começo, e não entendia o que minha mãe via nele. O cara era um vagabundo. Ele sempre dizia que estava entre empregos, e que estava trabalhando em grandes oportunidades. No começo, dei o benefício da dúvida, mas ficou claro que ele não tinha planos reais. Ele passava a maior parte do tempo na nossa casa, jogado no sofá, vendo TV e bebendo. No começo, tentei ficar feliz por minha mãe. Ela parecia mais feliz do que em anos, então decidi que não custava nada ser civilizada e tentar me dar bem com ele por causa dela, mas era difícil. O cara era um verdadeiro parasita. Ele vinha e ficava dias em nossa casa, comendo nossa comida, bebendo um monte de cerveja, que sempre pedia para minha mãe comprar, e sendo basicamente um peso morto no sofá. Era impossível passar pela sala sem ver esse cara destruindo o cérebro com TV ou TikTok. Tentei abrir os olhos da minha mãe sobre isso, mas ela me ignorava e arranjava desculpas para ele. Ela dizia que ele só precisava de tempo para se reerguer, e que ele merecia uma chance. Dei várias chances para ele, mas era óbvio que o cara não tinha a menor intenção de fazer nada com a própria vida. Ele nem sequer tentava procurar um emprego. Tentei dar indiretas, perguntando sobre a busca de emprego, mas ele respondia sem vergonha que não estava procurando, e depois começava com um discurso sobre grandes planos, e como estava trabalhando em investimentos que iriam mudar sua vida da noite para o dia. Ele falava muito sobre como o sistema o havia prejudicado. Caras inteligente com grandes planos, como ele sempre falava. Assim que ele bebia algumas cervejas, passava horas falando de como o sistema educacional tinha falhado com ele porque ele era um pensador independente, e como ele tinha ideias revolucionárias. Durante uma dessas conversas, fiquei cansada de ouvir besteira, e perguntei por que ele não conseguia um emprego se era tão inteligente. Ele apenas me olhou feio e começou a dizer que as empresas queriam drones sem mente, e não inovadores. Minha mãe ficou furiosa comigo por ser rude com o namorado dela. Foi a primeira vez que percebi que ele tinha minha mãe em suas mãos. A última vez que ela tinha gritado comigo assim, foi quando eu era criança e sempre por algo sério. Eu nunca imaginei que ela poderia reagir assim por causa de um cara que conhecia há poucos meses. Isso realmente surpreendeu, e aumentou ainda mais minha antipatia por Jeff. Depois disso, não podia falar nada nem um pouco crítico sobre ele sem que minha mãe ficasse na defensiva. E eu não conseguia mais ignorar a situação, pois comecei a perceber que Jeff não era só preguiçoso, ele estava ativamente se aproveitando dela. Estava vivendo às custas dela, sem contribuir em nada, e eu não aguentava mais. As coisas ficaram piores quando ele se mudou para nossa casa. Agora, ele estava sugando minha mãe 24 horas por dia. E o que mais me incomodava era que ele estava vivendo às minhas custas também. Antes do Jeff, minha mãe e eu vivíamos juntas sozinhas. Diana estudava em uma faculdade próxima e só aparecia para passar fins de semana e feriados às vezes, mas geralmente era só eu e minha mãe. Então, dividíamos as contas, pagávamos as despesas como aluguel, luz, água e comida. Isso tornava tudo mais fácil para ela, e eu me sentia bem em saber que estava ajudando enquanto morava lá. Então, é claro que me incomodava o fato de Jeff ter se mudado e estar devorando nossa comida, usando nossa eletricidade e água quente, sem contribuir com um centavo. Eu meio que esperava que a presença dele na casa mostrasse à minha mãe a situação. Esperava que ela o incentivasse a se mexer e procurar um emprego, mas eu estava esperando demais. Eu chegava em casa do trabalho e ele estava na mesma posição em que o vi pela manhã. Só que agora, cercado por garrafas vazias e embalagens de comida, que ele esperava que minha mãe limpasse quando chegasse do trabalho. Odiei ver minha mãe sendo usada assim, e decidi que precisava conversar com ela. Sentei com minha mãe para tentar ter uma conversa séria. Falei sobre como Jeff nunca pagava nada, e ele estava muito confortável deixando ela pagar por tudo. Ela estava alimentando e limpando a bagunça dele enquanto ele não fazia absolutamente nada, ficava apenas sentado sendo um inútil. Falei que não era justo com nós duas que estávamos trabalhando em tempo integral para manter uma casa onde Jeff não contribuía com nada. Eu podia ver que minha mãe estava ficando irritada comigo e rebateu dizendo que a Diana também não pagava nada. Argumentei que não era a mesma coisa. Diana era família, uma estudante, que ficava só dois ou três dias de cada vez. Além disso, ela fazia parte dela quando estava em casa. Se realmente precisava de algo, ela mesma pagava, e ainda ajudava nas tarefas de casa quando estava lá. Isso era muito mais do que se podia dizer sobre o Jeff. Claro, nada do que eu dizia fazia diferença. Ela só me disse que os detalhes do relacionamento deles não eram da minha conta, mas eu não desisti. Detestava ver minha mãe naquela situação e tentei conversar com ela outras duas ou três vezes. Eu realmente achei que, com calma e lógica, conseguiria fazer minha mãe ver a realidade, mas eu estava errada. Na minha última tentativa, ela explodiu. Me acusou de não querer que ela fosse feliz, disse que eu estava com ciúmes do Jeff e que não estava pronta para dividir ela com outra pessoa. E por isso eu estava tentando minar o relacionamento deles. Então ela disse que Jeff tinha contado a ela que eu era hostil com ele. Isso me pegou de surpresa. Claro, eu não estava me esforçando para ser simpática com ele, mas também não estava sendo abertamente cruel. Segundo ele, porém, eu era rude, e deixava claro que ele não era bem-vindo em nossa casa. Tentei explicar que nunca o tratei tão mal quanto ele alegava, mas ela continuou insistindo que eu estava com ciúmes. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Minha mãe sempre me ouvia. Antes do Jeff aparecer, éramos melhores amigas, mas agora era como se ele tivesse colocado minha mãe contra mim. Foi então que ela jogou a bomba, se eu não conseguisse conviver com Jeff, eu teria que sair de casa. Isso veio do nada, e fiquei sem palavras. Eu tinha acabado de me formar e começado em um emprego novo há pouco tempo. O salário era apenas razoável, e minha mãe e eu concordamos que seria melhor eu morar com ela por um tempo para juntar uma reserva. Tínhamos um plano informal de que eu começaria a procurar um apartamento no mês do meu aniversário de 24 anos, em março, mas agora ela estava ameaçando me expulsar em novembro. Eu não sabia se essa ideia vinha da minha mãe ou do Jeff, mas ouvir aquilo dela partiu meu coração. Ela disse que já estava na hora de eu conseguir meu próprio lugar, e eu lembrei que tínhamos concordado que eu me mudaria em março. Ela simplesmente disse que eu já estava lá por tempo demais e precisava encontrar meu próprio lugar se fosse continuar tentando prejudicar o relacionamento dela. Fiquei atordoada. Não podia acreditar que ela estava disposta a me expulsar por causa desse cara, que ela só conhecia há alguns meses. Tentei uma última vez lembrar do plano que havíamos feito, e de como eu ainda estava economizando para conseguir um lugar. Expliquei que seria difícil para mim me reerguer se ela me expulsasse. Nada disso parecia importar para ela. Ela apenas disse que eu era adulta e que ficaria bem, que ela precisava cuidar da própria felicidade e que eu precisava ir embora. Então acrescentou que o Jeff precisava de um cômodo para usar como escritório e que meu quarto seria perfeito. Naquele momento, tive certeza de que me expulsar de casa foi ideia do Jeff. Percebi que não havia como argumentar com ela, e isso doía mais do que eu poderia descrever. Amo minha mãe, mas era como se Jeff tivesse entrado entre nós e reescrito nossa relação. Eu não era mais sua filha e melhor amiga. Agora, ela me via como um obstáculo à felicidade dela. Mas eu não iria entorar, não sou do tipo que fica onde não é bem-vinda. Também não queria que Jeff tivesse a satisfação de saber que aquilo me abalou quando minha mãe lhe contasse. Então, perguntei uma última vez se era realmente isso que ela queria, e ela disse que sim. Não havia mais escolha depois disso. Arrumei minhas coisas e me mudei em uma semana. Minha irmã protestou e tentou convencer minha mãe a mudar de ideia, mas ela estava decidida. Eu não tinha economizado tanto quanto gostaria, pois estava ajudando nas contas de casa. Tive sorte de encontrar um apartamento pequeno e acessível, embora não fosse exatamente o que eu planejava, mas era melhor do que morar onde eu não era bem-vinda, com minha mãe e seu novo namorado. Vou ser honesta, por um tempo, esperei que minha mãe voltasse a si depois que eu saísse e percebesse quem realmente era o Jeff. Por uma semana após a mudança, esperei uma ligação dela se desculpando ou me pedindo para voltar, mas não houve nada. Não nos falamos desde que me mudei para um novo lugar, e parece que ela realmente não sente minha falta. Talvez ela esteja realmente mais feliz com o Jeff, e eu estava só atrapalhando. Preciso saber o que vocês acham, porque ainda estou muito confusa. Atualização Obrigado a todos que comentaram no meu post anterior. Já se passaram alguns meses, e aconteceram algumas coisas, então decidi atualizar vocês. Depois de me mudar, fiz o meu melhor para seguir com minha vida. Afinal, minha mãe deixou claro que não queria que eu fizesse parte da dela. Ela nem sequer procurou saber como estava a filha que havia expulsado, e na única vez em que eu cedi e tentei ligar para ela, ela não atendeu e nem retornou à ligação. Você não consegue imaginar a dor disso se nunca passou por algo semelhante. Diana não ficou nada feliz com o que aconteceu entre mim e minha mãe, e começou a passar mais tempo na minha casa do que na dela. Ela também me manteve atualizada sobre a situação deles. Eles tinham transformado meu quarto em um escritório para o Jeff. Ele convenceu minha mãe a vender as coisas que deixei para trás, e ela deu dinheiro e suas economias para ele como capital para algum investimento ou plano de negócio dele. Foi um golpe duro. Claramente, Jeff manipulou minha mãe para me expulsar e apagar qualquer vestígio de mim na casa. Saber que ela tinha vendido minhas coisas foi revoltante. Eu não deixei nada de muito importante, mas jamais pensei que minha mãe se livraria das minhas coisas tão facilmente. E ainda entregou suas economias para ele investir. O que ela estava pensando? Acabei dizendo a Diana que não queria mais saber sobre minha mãe. Só trazia memórias dolorosas, e eu estava trabalhando para seguir em frente. Ela não teve problema em me esquecer, então eu faria o mesmo. Passei os meses seguintes trabalhando e economizando o que pude. Até consegui um emprego melhor. Ainda não era dos sonhos, mas o salário era melhor, e consegui finalmente me sustentar. Pela primeira vez desde que saí de casa, parecia que as coisas estavam finalmente melhorando para mim. Então, um dia, Diana me disse que precisava falar comigo. Ela pediu desculpas e disse que era sobre a nossa mãe. Fiquei relutante a princípio, mas decidi ouvi-la. Ela contou que recentemente mamãe tinha pedido dinheiro emprestado. Diana disse que foi a primeira vez que ela fez esse tipo de pedido. Então, ela perguntou se estava tudo bem. A verdade era que as coisas não estavam bem. Minha mãe estava tendo dificuldade para cobrir o aluguel e as contas sem a minha ajuda. Ela estava sustentando duas pessoas com um salário, e aparentemente Jeff estava regularmente pedindo dinheiro a ela para investir em seus esquemas de ficar rico rápido. Aquilo não deveria ter sido novidade para mim, mas era. Parecia exatamente o tipo de coisa que ele faria. Afinal, ele havia convencido minha mãe a dar suas economias para ele. Diana estava preocupada e pediu que eu conversasse com minha mãe. Eu sabia que seria inútil, mas ela insistiu. Relutante, concordei, mas deixei claro que estava fazendo isso apenas por ela. Como esperado, mamãe não atendeu minhas ligações. Diana não estava pronta para desistir tão fácil. Ela ligou para mamãe e me passou o telefone quando ela atendeu. Minha mãe ficou em silêncio ao ouvir minha voz. Eu disse que Diana tinha me pedido para falar com ela e perguntei se o que ela me contou era verdade. Não fiquei surpresa quando minha mãe explodiu e começou a gritar sobre como Diana não deveria ter me contado nada. Ela disse que eu estava com ciúmes e sozinha e que odiava vê-la feliz. Afirmou que eu estava triste porque nunca tive um bom relacionamento. Ela não me deu um tempo para falar, e quando as ofensas começaram a me afetar, desliguei. Diana tinha ouvido tudo. Ela parecia prestes a chorar enquanto se desculpava comigo. Eu só disse que estava tudo bem, mas falei que não iria ligar para minha mãe novamente. Ela me expulsou e disse que eu me viraria porque sou adulta. Bem, ela é muito mais adulta do que eu, então também deveria saber se virar. Eu percebi que Diana não ficou satisfeita com essa resposta, mas ela não insistiu. Diana continuou vindo me ver nos fins de semana, o que eu valorizava muito. Isso me fazia sentir que não havia sido completamente abandonada, mas ela nunca mais mencionou minha mãe, e eu nunca perguntei. O próximo contato sobre minha mãe, acabou vindo dela mesma. Ela me ligou uma noite, enquanto eu relaxava depois de um dia difícil no trabalho. Só de ver que era dela, isso já arruinou meu humor, então rejeitei a ligação. Ela tentou ligar mais algumas vezes, mas recusei todas. Se ela tinha decidido cortar contato comigo, eu faria o mesmo. Ela acabou me pegando de surpresa uma manhã, com um número oculto. Atendi sem pensar muito. Queria desligar no momento em que ouvi a voz dela, mas, para minha surpresa, ela estava chorando. Ela me contou que, sim, os investimentos tinham dado errado. A criptomoeda em que ele investiu tinha dado errado, o que descobri depois que significava que era praticamente uma fraude. Resumindo, eles perderam tudo o que investiram. E piorou. Ela tinha pegado o dinheiro emprestado para levantar o capital para investimento do Jeff. Ele prometeu que o investimento se multiplicaria em pelo menos 10 vezes, então ela correu para juntar o máximo de dinheiro que conseguiu. Agora, estava tudo perdido, e ela estava atolada em dívidas. Foi difícil sentir pena dela. Lembrei-a de que a tinha avisado sobre Jeff e que agora ele tinha destruído suas finanças. Perguntei se ela já o tinha dispensado, e ela ficou em silêncio. Não foi culpa dele. Ele não sabia que o investimento acabaria assim. Eu disse que nenhum investimento é garantido, mas Jeff sempre agiu como se fosse certo que ele estava prestes a ficar milionário. Perguntei novamente se ela ainda estava namorando ele, e ela confirmou que sim. Eu disse que não ajudaria com um centavo enquanto ela não o tirasse da vida dela. O tom dela mudou depois disso, e ela voltou a ficar na defensiva. Começou a me culpar, dizendo que era o meu ciúme que a colocou nessa situação. Segundo ela, as coisas não teriam dado tão errado se eu tivesse continuado a ajudar com as contas da casa. Apenas ri e disse que ela não podia acreditar seriamente que me expulsar foi uma decisão dela. Entregar dinheiro ao Jeff foi uma escolha dela. Ela precisava aprender a assumir responsabilidade pelos próprios erros. Ela começou a chorar novamente e tentou me fazer sentir culpada, dizendo que era minha mãe e que família deveria se ajudar. Eu respondi que família não trai uns aos outros por algum parasita sem valor, e que eu não iria salvá-la de uma confusão que ela mesma fez ao confiar nele em vez de confiar em mim. Ela me expulsou e se recusou a falar comigo por meses, mas agora que precisava de ajuda, eu deveria ajudá-la? E não só a ela, mas ao Jeff também? Eu preferiria perder tudo o que tenho a ajudar esse homem. Dê uma checada no meu quarto, ou melhor, desculpe, do escritório do Jeff. Talvez ainda tenha alguma coisa minha que você não tenha vendido. Eu encerrei a ligação e não atendi quando ela tentou ligar de volta. Ela não tinha aprendido a lição ainda. Ela ainda estava com o Jeff e não se desculpou pela forma como me tratou. Ela ainda teve a ousadia de me culpar novamente. Ela não merecia minha ajuda, e eu não me sentia mal por negar. Diana não ficou feliz com a minha resposta, mas nunca disse nada. Acho que ela entende os meus motivos e aceita, mesmo que não concorde. Ela me contou que Jeff ainda está por perto e continua sendo um parasita, dependendo da minha mãe para tudo. Diana tenta não falar muito sobre minha mãe, mas sinto que as coisas não estão melhorando para ela, e que ela ainda está agarrada às promessas vazias de Jeff. Minha mãe tentou entrar em contato comigo algumas vezes desde então, mas estou firme na decisão de cortar totalmente o contato. Você não pode abandonar a família e tentar se reaproximar quando for conveniente. Não vou dar um centavo para ela, especialmente enquanto ela ainda estiver com aquele perdedor. Encontrei minha paz nessa situação e estou seguindo em frente para focar na construção da minha própria vida. Não vou deixar as escolhas dela me arrastarem para baixo. Isto nos leva ao fim desta história. A mãe diz que a autora está com ciúmes, mas... Ciúmes de quê? De um sangue suga que arruinou completamente a vida dela? Jesus, essa mãe está cega. A pior parte é que ela ainda está namorando aquele parasita. Qualquer dinheiro que a autora der para ela, vai direto para ele gastar do jeito que quiser. Não dá para ajudar quem não quer enxergar. É triste, mas... Se a pessoa não entende o que ou quem a colocou naquela situação, é melhor não fazer nada. E você? O que achou dessa história? Você acha que a autora deveria ajudar a mãe? Qual seria seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal. Dog do Reddit. Clóvis Fontela. Miqueia Souza. Erol84. Supervisor de Batata Frita. Fernando Farias. Antônia Ferreira. Rei Gustavinho. Quero Dormir. Indy 3212. Mystic User com Z. Muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho